Então, agora, oficialmente, a gente vai continuar a nossa mesa para discutir os desafios, né, deixa eu pegar aqui, em como, o tema da mesa é como podemos ser mais efetivos na promoção da saúde e prevenção do câncer no Brasil. E eu gostaria, então, de passar a palavra para o doutor Ricardo Caponeiro, que é oncologista clínico pela AMB, que é sócio-diretor do Instituto Simbidor, presidente do Conselho Científico da FEMAMA e diretor científico da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos. Doutor Ricardo, muito obrigada. Bom, eu queria agradecer à Luciana a gentileza do convite. Também faço parte do Conselho Científico do Alcoguia, desde a Fundação, o que é uma honra para ver esse crescimento todo que vocês têm tido. Eu acho que a gente tem que postar algumas coisas aqui para vocês hoje. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que essa é a mesa mais importante desses dois dias, sem dúvida alguma, que é a mesa de prevenção, que deve ter alguns obstáculos sérios com relação a isso. O próprio, começando até por um desafio para a própria Luciana. Sei que o lema do Alcoguia tem sido ajudar o paciente com o câncer a viver melhor. Eu acho que deve mudar isso. Acho que deve ser ajudar a população a viver melhor com o câncer. Porque, eu acho assim, porque a grande dificuldade que a gente tem hoje em dia no nosso meio é a prevenção. Vamos contar uma história bem rapidinho. Uma paciente meia vendo o caso da Juliana Jolie, ela tem história familiar e resolveu fazer o teste do BRCA2. Ninguém paga. Ela pagou do próprio bolso o teste, o resultado veio positivo, ela tinha mutações, ou seja, ela tinha o risco cúmulo da Juliana Jolie por volta de 80% e foi proposto para ela fazer uma adenomastectomia profilática, que ela aceitou fazer. O governo disse que não pagava porque ela não tinha diagnóstico. Qual é o CID dela? Não tem CID para risco. E o governo falou, como é que eu vou pagar para você mutilar uma paciente que nem está doente? Então, não vou pagar mutilação, então não pago mutilação. Acho que ela conseguiu resolver alguma coisa pelo SUS? Que o SUS pagou a cirurgia dela, que ela conseguiu fazer adenomastectomia? Obviamente não. Coisas mais simples, hoje a gente sabe que taboxifeno pode ser dado com profilaxia do câncer de mama. Convênio não pagava remédio oral e não paga para profilaxia. No rol da MS não está taboxifeno para profilaxia do câncer de mama. E o SUS também não dá taboxifeno profilático. Se você não tiver anatomopatológico, você não recebe taboxifeno. Então, a gente tem barreiras importantíssimas para vencer na prevenção do câncer. Com relação a nós obesos, eu lembro assim, essa é a história do tabaco. O tabaco também é assim. As pessoas diziam que cigarro não causa câncer. Imagina, tem tanta gente que não fuma e tem câncer de pulmão. A gente sabe que é um fator de risco. Mas a própria Universidade de Saúde resolveu não investir mais na sensação do tabaxismo. A gente tem programas ainda que estão em uso. Tem posto de saúde que fornece medicamento, orientação psicológica. Mas a Universidade de Saúde é assim, volte as suas atelições para evitar que as pessoas comecem a fumar. Porque a taxa de sucesso com relação aos fumantes é só de 25%. De cada quatro, a gente consegue fazer um parar de fumar. Porque a grande parte é quem fala, não, parar de fumar é muito fácil. Já parei dez vezes. É a mesma coisa que nós obesos. Emagrecer é muito fácil. João Soares, que já perdeu meia tonelada. O duro é ficar magro. Emagrecer é fácil. Ficar magro é que é difícil. E é a mesma coisa que o fumante. Como é difícil a gente parar a pessoa de fumar, talvez seja difícil a gente reverter a obesidade. Tem cirurgia. Hoje a gente sabe que mesmo em cirurgia bariátrica, dez anos depois existe um reganho de peso. Não é a solução definitiva. Mas talvez, quando o Dr. Salvedo Especino falou de mudar a alimentação, vamos reconscientizar, é igual fazer, não deixar fumar, tirando a propaganda. Talvez a gente tenha que fazer a próxima geração não ficar obeso. Aí só você sente constrangido, porque nós somos a maioria. Nós somos 60% da população. Já tem até assento, pode vir aqui, tem assento para o peso aqui no teatro. Que é bem exagerado, que é o dobro do que precisa. Não precisa ser tão obeso assim. Mas aqui temos assento para o peso. Ninguém sentou lá, está garantido o lugar. A Disney está no lugar errado. Aí você não vai sentar, é que a bolsa dela é muito grande. Outra coisa que a gente acha importante é a gente ser no fórum, que muitas vezes tem conflitos que são, aquela história que dizia já o Wagner Moura, o buraco é muito mais em cima. O Brasil, apesar de todos que têm um país para trabagismo, subentraça o cigarro, 70% é imposto. É duvidoso, isso é verdadeiro, porque você gasta mais do que 30% para tratar os pacientes por causa dos males do cigarro. Mas o Brasil é o quarto produtor mundial do fumo, de tabaco. Algum conflito de interesse tem. Você quer que as pessoas parem de fumar, mas o seu quarto é o produtor mundial. Se você queira que você pare, mas o vizinho continue fumando, já que o seu quarto é o produtor mundial. E eu não fiz esse levantamento, porque não era o tema da minha aula, mas o Brasil é um dos maiores produtores mundiais, plantadores mundiais de cana. Você vai para fazer álcool, que é só para consumo interno, pinga, que é só para consumo interno, e açúcar, que é para exportação. Então, assim, quantas áreas do Brasil são plantadas com cana? Vá daqui para o Paraná, e o que você vai ver é soja e cana, soja e cana, soja e cana, soja e cana. Então, assim, como é que você vai falar de produtos de açúcar, você vai falar dos produtores, plantadores mundiais de cana. Então, existem coisas a mais e muitas do cenário, que não é coisa simples de faz baleia aqui, faz baleia ali, do que tem buraco muito mais para cima de tudo isso. Bom, mas o meu objetivo para vocês é o impacto na existência do Câncer do País, aos convites de ideias de nada especial, eu queria mostrar essa foto, essa foto da Luciana estava lá, essa aqui é Genzém na Cina, uma cidade que foi construída em 10 anos, não existia a cidade em 10 anos, eles fizeram uma cidade extremamente moderna, e foi onde foi a última reunião da UICC, da União contra o Câncer. E que o tema era, olha, repare bem, prevenir o presidível, tratar o tratável, e sistemas para fazer isso acontecer. O Dr. Gonçalo Messina falou, Dr. Ricardo Reis Breitani, que há 15 anos atrás, o Breitani fez um simpósio do Acercamano, que era How Close You Are From Cur? Ele pegou todo aquele pessoal do laboratório que trabalha com o Ratinho, pôs para discutir com os clientes, e falou assim, e aí, quando é que vocês vão descobrir a cura do câncer? Três dias de debate, na conclusão do congresso, veio um pesquisador e falou assim, câncer não é uma doença curável. Você cura casos muito iniciais com grande mutilação, ou a pessoa morre antes de outra coisa, não deu tempo do câncer recidivado. E tudo que a gente viu dali para frente, não deixou de se mostrar que isso é verdade. Hoje, o Dr. Gonçalo Messina falou, o Rafael falou, aí tem drogas modernas, potentíssimas, como é que a gente acha um álcool molecular bioquímico, droga direcionada a aquele álcool e melhora a sobrevida mediana em quatro meses. Melhora a qualidade de vida, melhora a taxa de resposta, não tem dúvida que isso é um progresso, mas não estamos curando o câncer. A gente está ajudando as pessoas a viver mais e melhor, mas curando o câncer, a droga definitiva a curar câncer, a gente não tem. E provavelmente a gente não vai ter, porque a gente descobriu com essas drogas novas de álcool muito específicas, como o Clivec, a Crisotinib, que é o Chalcóris, essas drogas muito modernas, muito específicas para o álcool, é que basta alguns meses e a célula acha um jeito de contornar o alvo bloqueado. Tem uma instabilidade genômica que a gente não sabe ainda como controlar. Então a gente está longe de descobrir a cura do câncer, mas a gente está muito perto de descobrir formas de prevenção cada vez mais frequentes. Segundo o Instituto de Saúde, um terço pode ser prevido então, não só com medidas simples, como controlar a dieta, a quantidade de tabaco, mas a gente tem prevenção ativa de câncer também, isso é importante. Então hoje a gente pode dividir as neoplasias de dois grupos. Aquelas que a gente não tem como fazer prevenção, para fazer glublastoma. A gente não sabe como prevenir um glublastoma, um adenogastoma de pâncreas, a gente não tem nada para fazer. Mesmo que tenha um diagnóstico precoce. Quando a gente faz mamografia, eu não reduzo nada a incidência de câncer de mama, eu faço prevenção secundária, eu faço diagnóstico precoce, faço que a paciente possa ter uma chance maior de cura, mas a incidência não muda. Quando eu estou tabacoxifenoprofilático, eu reduzo a incidência de câncer. Quando eu faço adenomastectomia, eu reduzo a incidência de câncer. Então mama, eu posso reduzir a incidência. Câncer de colo de útero, eu posso reduzir a incidência. Pulmão, eu posso reduzir a incidência. Então isso é o que eu faço para dizer, que eu posso evitar o câncer. Se a pessoa não tem câncer, obviamente ela não morre de câncer. Isso é muito importante que seja dito, porque depois de muitos anos, agora, dia 10 de março, o Brasil começa uma campanha nacional de imunização contra o HPV. Isso é muito importante. Agora vai. O governo deu dinheiro suficiente, aí vai ter vacina suficiente para todo mundo, e a meta do governo é imunizar 80% das meninas. Vai ter vacinação em escola, posto de saúde, comunidade, igreja, e um monte de lugar, 36% do posto para vacinar. A semana passada, saiu o depoimento dos médicos da medicina da família, de que a vacina não é 100% segura. Ou seja, qualquer pai que tiver um pouquinho de dúvida, já não vacina mais sua filha. Ou seja, sempre tem alguém que vem, sempre tem o espírito de porco, que vem para melar as coisas. E se você não imunizar 80% das pessoas, você não reduz a mortalidade. Igual a cobertura mamográfica. Não adianta rastrear 40% da população. A gente rastrear 70%. E como o Rafael mostrou, aqueles dados não são reais. A mulher faz uma vez a cada 10 anos e acha que está fazendo mamografia. Ela já fez uma vez na vida, mas ela não sabe que você vai fazer no mínimo um ano sim, um ano não. Então a gente precisa ter muito cuidado porque a gente tem uma subutilização dos médicos de prevenção que são efetivamente mais baratos e que de fato evitam que as pacientes tenham doença. Esse é o nosso cenário em casos nossos. É pulmão. A gente tem a existência para ambos os sexos. Mama, colo retal. Colo retal também é um exemplo típico. A Raquel vai falar depois de mim. É um exame mais demorado. Você pode fazer o sangue oculto, que dá muito falso positivo, mas é um excelente teste para rastreamento. Mas se o sangue oculto bem positivo, implica uma colonoscopia, que obviamente é difícil de conseguir no nosso meio, mas removido o pólipos benignos do intestino, a gente sabe que o adenoma do colo vira o adenoma do colo, removido os adenomas do colo, você está evitando o crescer de colo. Então é diferente de mamografia. Não é só para rastreamento precoce. Ela é rastreamento precoce também, mas ela também é preventiva, também é prevenção primária para evitar o crescer de colo. Então a gente tem métodos cada vez mais potentes para poder usar para evitar. E se você ouvir para as principais neoplasias, a grande parte delas é evitável ou rastreável. Esse relatório já foi mostrado que vai aumentar drasticamente o número de casos de câncer, porque a população está envelhecendo, a gente faz mais diagnóstico por uma série de coisas demais. E a prevenção primária, então, envolve ou também pessoas pré-neoplásicas. Esse foi um conceito que mudou. A pessoa fala assim, ah, meu câncer é benigno ou maligno? Essa coisa bipartida não existe mais. Hoje a gente sabe que coisas benignas viram coisas malignas. O Papa Nicolau, que era 1, vira 2, vira 3, vira 4, vira carcinoma invasor. Então existe progressão. Existem alguns nervos que viram melendoma. Existem tumores de pólepos que crescem, o pólepo se degenera e vira de um carcinoma de pólepo. Então isso é uma transformação celular contínua e que muitas vezes pode ser interrompida. Então tratamento de lesões pré-malignas pode ser muito importante para evitar câncer. Quando eu faço para todo mundo da população, obviamente isso sai caro. Hoje a estimativa é preciso fazer duas mil mamografias para cada caso de câncer de mamãe que eu acho. Isso é muito caro fazer duas mil para achar uma. Então se você puder reduzir o grupo de risco pela metade, vai aumentar a efetividade, vai reduzir o custo pela metade. Então tem que começar a identificar grupos de risco. E cada vez mais a genômica e a genética estão permitindo isso para a gente. Saber perfis higiênicos que podem ser associados ao risco de neoplasia. A intervenção para diminuir o risco o hábito de vida saudável já foi falado, supressão de fatores de risco e terapêutica ativa. Essa é muito subutilizada. A gente tem cirurgias para prevenção de câncer, medicamentos, vacinas e prevenção de câncer que ainda são pouco empregados para o nosso meio. Nos hábitos de vida saudável, o higiene pessoal parece bobagem. A SBU fez uma campanha memorável que a Lucena participou do lave e o pinto. Simples e direto como tem que ser no Brasil. Não é nada fazer higiene ou algo sexual masculino. Não, tem que ser lave e o pinto. Eles teriam o iafoleto e o sabonete. Só não foi totalmente eficiente, a Lucena sabe da história, porque um dos pacientes, quando o rogista voltou a perguntar e aí, o que está fazendo da higiene? Ele falou, não, tudo só falta água. Às vezes faltam coisas mais importantes do Brasil. Mas câncer de pênis depende basicamente da higiene. E o Brasil ainda tem muito câncer de pênis. Se você tiver uns trabalhos mundiais publicados, vai no PubMed, coloca lá câncer de pênis, você vai achar Brasil e Índia, com fontes de publicação. Não tem câncer de pênis nos Estados Unidos. E mesmo aqui, é de tumor que é pobre. Só tem no SUS. No HC, eu venho a 1 por semana, na urologia do HC. No meu consultório, que a gente abriu 88, de 88 a 2014, a gente tem restrito de 1 caso. No consultório, que é que tem de classe média, que tem convênio. Hábitos de téticos saudáveis, talvez não seja por importante para essa geração, mas começar a pensar nisso para mudar para as próximas gerações. Coisa de interromper a propaganda do cigarro, talvez a gente tenha que começar a tirar a propaganda dos hábitos de vida saudáveis. Não tem dúvida que existava a indústria médica, de para que controlar o colesterol? Deixa a pessoa engordar, depois eu dou o remédio. Hoje o mercado de estatina é um mercado nada desprezível. Então, é bom ter gordo, porque não é bom ter um mercado para estatina. Então, tem alguns conflitos de interesse nisso também. Então, tabagismo, etilismo, exposição ultravioleta, esse também é muito interessante. Se descobriu que o ultravioletado na cama de bronzeamento dava câncer de pele. Foi comprovado sobre a dermatologia que assinou embaixo de que era carcinogênico. Uma liminar pública suspendeu a proibição da cama de bronzeamento. Qual foi a justificativa? Cigarro da câncer de pulmão e vem cigarro que a pessoa pode escolher fumar ou não. Então, a mulher pode escolher borrer bonita, bronzeada com câncer de pele ou ficar viva e branca. É o direito da mulher escolher. Por isso que o bronzeamento está liberado. Então, não está liberado que não é cancerígeno. Está liberado que é o direito da mulher escolher borrer bonita com câncer ou ficar viva branquela. Mas não tem dúvida que é a carcinogênica. Esse é o tipo de raciocínio do Brasil. Então, hoje é o direito de vocês escolherem. Mas, por incrível que pareça, basta passar no Rio de Janeiro o meio-dia e você vê a praia lotada de gente. Mas eu passo muito de falar. Não adianta. Você vê até loira, albina, tomando sol o meio-dia. Então, a população não está adequadamente conscientizada disso. Então, isso também é importante. E algumas exageram e tem uma dificência enorme de vitamina D porque não toma sol. Não é para ficar também trancada dentro de casa no quarto escuro. Vem solzinho antes das dez da manhã e depois das quatro da tarde e precisa para fazer vitamina D. Só não é para ficar morena. Não adianta. Desbota depois de novo. Ou você nasceu mulata ou não vai ficar mulata porque desbota depois de novo. Só faz a pele envelhecer. Essa é a câmera que eu falei para vocês. Então, digere coisas básicas, simples e barato. Desde que tenha água. Também é importante se dizer. E tem que ser claro para o professor brasileiro. Não dá para fazer coisas muito fosfóricas. Então, assim, medidas simples de fazer e que são, sem dúvida nenhuma, uma arma de prevenção importante. Esse é o New England publicado lá para começar assim. Olha, o cara já tem um câncer de pulmão na fotografia e nem para fazer a tomografia tirou o cigarro do bolso. Nem para fazer a tomografia. Então, já tem lá o câncer e a causa. Os dois juntos na mesma imagem. Foi publicado no New England. Bronzeamento, acabei de falar para vocês. Então, não é que não dá câncer. É que é o direito de você escolher de morrer bronzeada com câncer de pé. Essa, com relação a se a gente falar em melhores práticas clínicas, a gente disse que foi atualizado pela ASCO ano passado, que é a redução de risco de câncer com quimioprevenção. Hoje a gente sabe que não só estava oxiferoprevine, como o haloxiferoprevine na pós-veropausa exedestano previne. Um trabalho recente do que a gente sabe que é o astrozol previne câncer de mama. A gente tem pelo menos quatro substâncias que previne câncer de mama. Talvez o minfosfonato possa previne também. Talvez o que tem retílio, retinoide, possa previne também. Então, a gente tem muitas substâncias hoje que a gente sabe que podem previne câncer de mama. Mas, olha, menos de um em cada dez de alto risco discutiu o seu médico como foi considerado a dar fim de redução de risco. Isso é importante mesmo entre os oncologistas. A gente pergunta para os pacientes, se a todo mundo tem consultório, o paciente com história familiar de câncer de mama, a filha leva banho no consultório. A filha é um parente de primeiro grau. Se você for calcular o score de gale, ter um parente de primeiro grau próximo já dá o score de gale relativamente alto. Se o zé tem algum fator a mais de risco da sua vida, isso já dá indicação de você tomar taboxifero. Porque para os Estados Unidos, pelo protocolo deles, é o risco de renda de 1,66 só. Ou seja, não é um risco extremamente elevado. Isso é uma questão espadalizadas que você deve dar e com o que você deve dar. Mas eu pergunto para os oncologistas, para quantos pacientes você já recomendou taboxifero profilático? Eles nem falam que existe. Nem falam isso. Se você perguntar para pacientes, a gente se fala com vários pacientes, eu acho que a gente trabalha com a férmã madresa, quantas vocês ouviram falar que taboxifero previne câncer de mama? Nenhuma. Quantas mulheres você conhece que tomam toxino profilático? Ninguém toma toxino profilático. Então, apesar de um guideline muito bem estabelecido, ele não é utilizado. No Brasil, vou dizer aqui de prevenção, a gente lembra das vezes aqui o dado do IBGE 2012, ele tem 198,7 milhões de habitantes, mais ou menos 97 homens para 100 mulheres, tem mais mulheres que está faltando homens no mercado. Tem mais mulheres do que homens, tem outros motivos para isso. aqui a gente tem a idade das mulheres, então a gente tem mais ou menos 38 milhões entre 55, 55 anos de idade, que seria a faixa de antiviracinio prevenção. E dessas, se a gente considerar a proporção de pacientes de risco, aí teria uma proporção mais importante em mulheres, alguns milhões de mulheres sendo candidatos aos atalhos de pacientes profiláticos. Isso funciona? Se for usar, essa aqui é a questão hipotética, vai ajudar, esse aqui é um por lá fora da aula, mas a questão é que em pacientes de risco eu posso reduzir pela metade o risco de câncer de mama. Ou seja, só de usar o oxigênio profilático eu podia reduzir pela metade o caso de câncer de mama. Mas tem motivos para que isso não aconteça, a percepção do risco-benefício, sempre tem alguém que fala, não, mas também faz mal. Aumenta o câncer de endométrio, sim, passar de uma para cada dois mil para uma para cada mil. E crescer de endométrio para quem faz o acompanhamento médico isso é rastreável. Você não vai ser surpreendido a fazer endométrio, isso é facilmente acompanhável quando você adquirir com o ultrassom. Eles têm dificuldades para as pacientes, a bala delas é assumir o risco, é assumir. Eu sou um paciente de risco para ter câncer, porque a gente acha que só rouba o carro do outro, só salva a casa do vizinho e não sou eu que levo o tiro de mala perdida. Então, a gente sempre acha que são coisas que acontecem com o outro. Então, para a mulher assumir que ela tem risco e que ela vai tomar remédio por cinco anos porque ela pode ter, é muito difícil de convencer. Tá bom, a prevenção é parcial, vai ter gente que vai tomar o remédio e não vai adiantar, eu reduzo o risco em 50%, ainda não é uma maravilha, mas é importante. E também não é um remédio muito fácil de tolerar, dá alguns efeitos laterais que a paciente tem que ter muito bem consciente do que ela está fazendo, do que não tem dúvida nenhuma. Mas o paciente que tem hoje uma biópsia que é uma lesão pré-neoplásica não tem motivo nenhum para não tomar a taloxifera profilática. Isso reduz 80% do risco de uma deoplasia invasiva. Então, existem alguns grupos de mais alto risco onde o benefício é nitidamente evidente e não é utilizado. Ou porque o governo não dá, ou porque a paciente não quer comprar o remédio ou por outros motivos. Então, o problema de acesso e o problema de prioridade da saúde, talvez, seja mais preventivo. no câncer de coli reto, a Raquel vai falar com você, a vacina está crescendo em qual de útero. Você pode mandar no celular hoje, você manda tweetar para tomar vacina no celular. É como tem um congresso de dor na Escócia, aí tinha um banner lá que ia vacinar todas as meninas na Escócia. Eles devem ter uma incidência muito alta em crescer de colo de útero. Aí, se eu olhar a epidemiologia para ver, tem 400 casos por ano. Por 400 casos por ano na Escócia, eles vão vacinar todas as meninas. O Brasil, como o Raquel mostrou para vocês, é um dos recordistas mundiais de crescer de colo de útero. E a gente até agora, demorou agora, vai começar a vacina louvada com a atitude do ministro. Agora, a gente vai começar a vacina para HPV. Esse da Escócia, vai vacinar todas as meninas de 12 a 13 anos de idade, que é o de risco maior. Claro, desde o curso de colo de saúde, tem preconceito. Imagina que a faixa ideal para a vacinação é dos 9 aos 13. Imagina vacinar a filha de 9 anos e falar, não, isso aí estimula para os veículos que dá. Imagina a minha filha de 9 anos, tem quanto machista, e fala, minha filha de 9 anos nem vai namorar, não vou deixar ela namorar. Imagina se minha filha vai namorar. Então, tem muito preconceito envolvido. todas essas ideias de preconceito dificultam coisas que sejam extremamente úteis e que podem ser feitas e não são. Então, onde a previsão primária é possível? Pulmão, a restrição ao tabagino de previsão, a abolição de idade não conseguiu ainda. Em mama, a terapia de reposição hormonal cautelosa, não quer dizer que não seja permitido fazer a reposição hormonal, mas aqui no Brasil a gente vê que a paciente tinha fogaz, estava vendo pausa, ela começa a tomar o remédio, não que o médico receitou, porque a vizinha estava tomando e disse que era bom. Aí ela começa a tomar o remédio que a vizinha está tomando, na dose que a vizinha está tomando, para o médico nenhum. Então, não é que a reposição hormonal é proibida, mas tem que ser feita com critério e com acompanhamento médico, não é para todo mundo. Você começou a fazer reposição hormonal, três meses depois aumentou a densidade de mamária, a mamografia, é perigoso fazer. A gente sabe que algumas mulheres podem fazer esse risco, a outras não. Você tem uma história familiar de que sua tia teve câncer de mama, sua mãe teve câncer de mama, sua irmã teve câncer de mama, e você vai fazer reposição hormonal? É igual a história do cara que o pai fumava, morreu do câncer de pulmão, ele não fumava, morreu do câncer de pulmão, e ele continua fumando. Então, a gente tem que fazer uma seleção adequada do paciente para fazer reposição hormonal. Usar, então, a prevenção com a doença e a doença de estrógeno, em casos mais drásticos, não é para todo mundo, óbvio, a mastectomia retorno de risco, esse é o pico-purectomia, em casos muito bem indicados, às vezes é a melhor opção, drástico demais ainda, mas é extremamente subutilizado isso. Quantas pacientes vocês conhecem, alguém que conhece que fez a fóra de ideologia, algum caso na família que fez a doença e a proteína profilática, ninguém, não, ou seja, a gente não vê ninguém que fazia isso, nem olhando se é ou não candidata a isso. Câncer de colo retardo, pode fazer pulmão, que é a prevenção primária do câncer de colo, em próstata, tem alguns trabalhos não conclusivos ainda, no estatuto da asterida, talvez possa prevenir que esse é de próstata, mas isso é público e gozo, em ovários, ou bem, com a fonectomia também é benéfica, no estômago, a retiração de helicobacter pylori, não são todos, não precisa ficar assustado, todo mundo aqui deve ter tido helicobacter algum dia na vida, não são todos que são carcinogênicos, são os que fazem uma proteína chamada CAG positiva, que tem essa proteína, os outros helicobacter não causam câncer, mas a gente sabe que alguns têm, o câncer de colo de do helicobacter, não vai ser apontado, vai entender que agora a gente infelizmente vai ter, talvez você também encabeça o pescoço, um trabalho de dois anos atrás, que eu sou carcinoma de orofaringe, mas uma vez metade dos casos está relacionado com o HPV também, então talvez assinar os meninos que vêm para o HPV possam medir do câncer de orofaringe, em fígado, batida, 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 em alguns casos tem batida, 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 na pele, usar o fruto solar e evitar a exposição danosa ao sol, então a gente tem várias decisões de saúde que a gente pode fazer então, vamos passar a fazer a causa do horário, então várias coisas que a gente pode fazer essas formas de tratar com isso, ela é muito mais ainda subinformada nas formas de prevenção de agrinócio precoce, então a nossa briga é fazer com que as pessoas se façam conscientizar a necessidade de radical, pelo menos reduzir, esse mal que é, sem dúvida nenhuma, o mal desse século, a gente vai passar por uma, nos Estados Unidos, com controle de colesterol, uso de escapina, angioplastia profilática, a mortalidade de doença cardiovascular, pessoas abaixo de 65 curiosidades já é menor, as pessoas já morrem menos população do clube de câncer, nos Estados Unidos você vê a população abaixo de 65 curiosidades e câncer mata mais que o coração, ainda não é a realidade brasileira, mas já é a realidade americana, e a gente vai chegar a essa realidade, com estatina, angioplastia, com controle da coronária, a gente vai ver cada vez mais correndo de câncer e menos da coronária, obrigado. Bom, dando então continuidade na nossa mesa, eu queria passar a palavra para a doutora Raquel, a doutora Raquel, ela é oncologista e pesquisadora do INCESP, nosso Instituto aqui de Câncer do Estado de São Paulo. Bom dia a todos, eu queria agradecer imensamente o convite da Luciana e do Rafael para estar aqui hoje e queria começar dizendo que eu concordo plenamente com os palestrantes anteriores, o Ricardo mesmo mencionou, essa é uma área muito negligenciada, especificamente na área que eu faço, que é a oncologia gastrointestinal e colo-retal, é muito, a gente discute muito pouco, inclusive em congressos, eu acabei de ouvir do Congresso Mundial de Oncologia Gastrointestinal em São Francisco e assim, a sessão de prevenção é muito pequena e como oncologista, assim, isso não é a nossa realidade, a nossa realidade da oncologia é o tratamento, a gente vê a ponta, a gente vê o final disso, mas o começo é muito importante e a prevenção realmente é um dos focos, acho que um dos temas mais importantes desse encontro. Eu também percebi nessa manhã que assim, os palestrantes, a gente tem se identificado um com o outro, dentro dos fatores de riscos e aí eu abro um protesto aqui contra ele na praia ao meio-dia, Ricardo, esse eu não abro nunca. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar em relação a essa apresentação e como vocês já viram, o câncer é uma doença altamente incidente, cada vez mais prevalente, o câncer coloretal é um dos cânceres mais comuns hoje no Brasil e no mundo, então é o quarto câncer nos Estados Unidos com estimativa de 2013, mais de 140 mil casos no Brasil, por estimativa do Inca, 30 mil casos em 2012 e ele mata, ainda que a gente tenha várias medidas de intervenção diagnóstico precoce para curar pelo menos um terço dos pacientes, muitos pacientes ainda morrem de câncer de intestino no Brasil e no mundo. Então, 50 mil mortes em 2012 nos Estados Unidos e 11 mil mortes no Brasil por essa doença. E a sobrevida do câncer de colo, assim como qualquer outro tumor sólido, ela está diretamente relacionada ao quanto esse tumor está avançado dentro do corpo, então a extensão dele no organismo. O que a gente chama de estádio 1, estádio 2 são tumores iniciais onde a cirurgia cura uma boa parte e isso a gente vê aqui a sobrevida aos 5 anos é muito alta, em torno de 80, 95% dos pacientes se curam somente com a cirurgia. Quando a gente vai falando já de estádio 3, estádio 4, significa que o paciente tem metástases e metástases é quando células do tumor inicial, que a gente chama de tumor primário, elas se disseminam através do sangue ou através da corrente linfática para outras regiões do corpo e muitas vezes nessa situação o tratamento não é mais curativo e a sobrevida cai bastante. Então, quando o paciente tem, por exemplo, metástases pulmonares ou de fígado de câncer do intestino em 5 anos 5 a 10% desses pacientes estarão vivos o resto já vai ter falecido pela doença. E o câncer coloretal é dividido em dois grandes grupos. Então, cada vez mais a gente fala do câncer coloretal na verdade é um grupo de doenças com o mesmo nome. A gente vai conhecendo hoje os mecanismos moleculares de cada subtipo específico. Mas de forma bem didática a gente divide hoje em dois grandes grupos. O grupo que tem uma característica hereditária que é a minoria de 5 a 15% que chamamos hereditários e o grupo esporádico que é a maioria onde a gente não consegue identificar muitos fatores de riscos que levem. Os mais conhecidos é a história familiar também ainda que não esteja associada a nenhuma síndrome genética ou seja, alguém que já nasceu com risco de câncer de intestino e a doença inflamatória intestinal que aumenta até 70 vezes o risco de ter câncer de intestino que é a doença de Crohn por exemplo a colite ulcerativa que são doenças relativamente comuns. Nos hereditários a principal e a mais comum é a chamada síndrome de Lynch que muitos de vocês já podem ter ouvido falar está associada ao câncer de intestino mas também outros cânceres como por exemplo o câncer de endométrio o câncer de pélvianal de vias bilhares. E a prevenção do câncer de intestino ela pode ser dividida em prevenção primária que é quando a gente atinge a população como um todo então atinge medidas de prevenção que não escolhe grupo de risco e a prevenção secundária que rastreia e tem o objetivo de prevenir pacientes que já tiveram uma doença então para não ter de novo ou um grupo de risco específico que você vai direcionar especificamente para esse grupo medidas de prevenção. E qual que é o impacto da prevenção no câncer de intestino? Então talvez o câncer de intestino seja uma das neoplasias onde as medidas de prevenção tem o maior impacto em termos de redução de câncer e em termos de redução de morte por esse câncer. E existe também um das poucas tumores onde essas medidas tem uma evidência muito forte e muito bem estabelecida na literatura. Então tem muito estudo tem estudo randomizado tem estudos populacionais tem meta-análises e dúvidas evidências científicas de que a redução da mortalidade pode variar de 30 até 80% dependendo do método de rastreamento. Então diminuir o risco de uma população morrer de câncer de intestino em até 70% ou 80% em oncologia realmente é uma medida de magnitude imensa e que deveria ser seguida. E a prevenção ela é diretamente relacionada ao diagnóstico precoce então é o rastreamento com exames como já foi discutido nas outras palestras. E o racional do rastreamento de diagnóstico precoce no câncer de intestino é por conta da evolução natural da formação da carcinogênese como é que um tecido normal se transforma em câncer no caso câncer de intestino. Então aqui é um esquema então imagine que isso aqui é o epitélio então é uma camada de células do intestino e ela tem esse formato mesmo encriptas como se fossem ondinhas que fica em cima fica segurada suportada por uma membrana que separa então essas células do resto do intestino então é a parte interna do intestino a mucosa que reveste por dentro esse órgão. Por motivos não totalmente conhecidos algumas alterações genéticas acontecem e um grupo dessas células começa a crescer de forma descontrolada se isso continua não é evitado não é retirado esse acúmulo de células vai gerando e dando oportunidade a novas alterações moleculares no genoma dessas células e isso continua crescendo até que forma o adenoma que a gente chama o adenoma é uma lesão pré-maligna ela tem um potencial de virar o câncer o adenocarcinoma de intestino se não for tratada e se não for tratada então alterações moleculares continuam e então se instala o câncer e aí quando a gente fala o câncer a gente quer dizer a doença maligna que a grande diferença da doença benigna para maligna é que a neoplasia maligna ela tem a capacidade de invasão e disseminação à distância então rompe essa barreira cai na circulação sanguínea as células podem cair na circulação linfática então o câncer se espalha e aí nessa situação a cura é muito 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 rara então o racional da prevenção é pegar nesse estágio aqui detectando aqui você evita que isso aqui aconteça e começando por prevenção primária então medidas que podem ter um impacto na população geral em termos de redução de incidência e mortalidade pelo câncer do intestino já foi discutido aqui medidas gerais como redução de obesidade sedentarismo etc eu vou focar aqui mais em termos dos exames o que a gente pode fazer em termos de saúde pública mesmo não só de medidas higieno-dietéticas mas de exames o que pode ser feito então o exame mais simples mais barato e de mais fácil implementação é a pesquisa de sangue oculto nas fezes quais são as vantagens então a pesquisa de sangue oculto é uma coleta as fezes geralmente três amostras e tem um teste que se faz que pesquisa se tem sangue naquelas fezes ou não isso pode ser feito anual a cada dois anos ou a cada cinco anos associado com outro método que eu vou discutir a sensibilidade varia muito de acordo com o método que é feito o tempo desde a coleta das fezes até quando é feito e também porque como já foi dito tem muito falso positivo então por exemplo se o indivíduo comeu carne daquele dia o teste sai positivo porque a carne de boi tem sangue e isso é detectado nas fezes então tem todo um preparo que é necessário e isso pode então dificultar e dar resultados falsos positivos mas tem estudos mostrando com mais de 300 mil pacientes que a pesquisa anual ou a cada um dois anos do sangue oculto pode reduzir até 16% a mortalidade por câncer de intestino em uma população geral em quem nunca teve o câncer de intestino incluído as desvantagens como eu falei três amostras é operador e método dependente falso positivo e o principal aqui ela não detecta os adenomas que sangram um pouco então se o tumor não tumor inicial que sangra o teste vai vir negativo e se vier positivo vai ter que fazer uma colonoscopia de qualquer forma como o doutor Ricardo falou e a colonoscopia a colonoscopia é o método padrão hoje no mundo para a prevenção primária ou secundária do câncer coloretal é um método que visualiza todo o intestino então aqui eu coloquei uma foto para vocês verem então aqui a mucosa intestinal por dentro num exame de colonoscopia se detecta um pólipo e não só se detecta como já o aparelho introduz uma pinça onde consegue tirar esse pólipo então visualiza retira já tem aí o impacto da prevenção então tem avaliação anatomopatológica para dizer se aquilo já era maligno ou não tem estudos muito estudo na literatura sobre colonoscopia e redução do risco de câncer novo câncer em até 77% e redução de mortalidade em até 53% então assim muito muito poucas medidas em oncologia em prevenção em medicina tem um poder de reduzir em até 50% o risco de morte por uma doença como a colonoscopia tem e esse dado é muito importante é um estudo recente então em termos populacionais para cada aumento de 1% que uma população começa a utilizar a colonoscopia você tem uma redução de 3% de mortalidade por câncer de intestino naquela população as desvantagens são o custo é um exame obviamente mais caro do que a pesquisa de sangue oculto a aderência então não é qualquer paciente que está disposto a fazer e muitas vezes não é paciente alguém que nunca teve nenhuma doença e se propor a fazer um exame que é um exame invasivo e o preparo o preparo é difícil porque o paciente tem que tomar por dois dias laxante o intestino tem que estar limpo então é uma coisa mais complicada e a recomendação para quem nunca teve história familiar nunca teve nenhum caso na família é fazer uma colonoscopia a cada 5, 10 anos a partir dos 50 anos então qualquer um de nós chegar nos 50 anos mesmo que não tenha história familiar uma colonoscopia é muito importante porque muita coisa pode ser evitada daí se tem história familiar vai depender de cada caso isso se repete geralmente a cada um dois anos e deve ser feita 10 anos antes da idade do diagnóstico do parente então meu pai por exemplo ele teve uns 52 anos quando eu tiver 42 que está muito perto eu vou ter que fazer uma colonoscopia e se tem síndrome genética isso começa desde mais cedo então desde os 25, 30 anos aí depende de cada caso e o terceiro método é a sigmoidoscopia flexível desculpa que é muito parecida com a colonoscopia é um método invasivo também é uma endoscopia que visualiza o intestino mas ela tem a desvantagem que ela só vê até a metade ela não vê o intestino inteiro ela vê só o intestino esquerdo a parte esquerda a vantagem é que ela não requer sedação então não tem aquele preparo tão rigoroso mas ela também reduz a incidência a mortalidade por câncer de colo em mais ou menos 30% então ainda que ele seja menos efetivo que a colonoscopia ele também tem um impacto de reduzir mortalidade então o que a gente pode dizer de resumo desses testes de rastreamento é que o sangue oculto nas fezes de forma anual até a cada dois anos ele é um método efetivo que reduz a mortalidade a sigmoendoscopia flexível com ou sem esse sangue oculto pode ser feita a cada cinco anos e a colonoscopia a partir dos 50 anos uma vez a cada cinco, dez anos para quem tem a síndrome então assim já tem uma alteração genética a pessoa nasceu com essa síndrome onde existe um risco de mais de 80% de desenvolver o câncer de intestino felizmente é mais raro o rastramento é feito de forma mais precoce o diagnóstico mesmo é a pesquisa você tem que pesquisar qual que é a mutação e a partir do momento que identifica então testa os parentes filhos, descendentes para ver quem é a pessoa de risco daquela família mas existe um método que é feito e é recomendado pelos guidelines internacionais para rastreamento dessa síndrome e o que que é? é o teste um teste de imunistoquímica então é um teste que é feito na biópsia onde você consegue identificar se aquele tumor tem essa alteração genética ou não e se tiver então parte para o próximo passo que é a pesquisa dessa mutação específica se isso for feito antigamente o critério era o critério de Betesda que são critérios para selecionar uma população de risco maior então para não fazer o teste em todo mundo faz uma população de risco então se tem câncer de intestino em menos de 50 anos esse teste deve ser feito no tumor se tem história familiar deve ser feito no tumor ele é baixo é de baixa complexidade é um exame barato tem uma sensibilidade muito alta e hoje nesse ano nos guidelines americanos do NCCN eles já estão recomendando fazer para todo paciente com câncer de intestino por quê? porque você consegue detectar praticamente todos os casos de síndrome de Lynch e a partir do momento que ele é detectado você institui um programa de prevenção um programa de que a gente vai discutir um programa de rastreamento e prevenção e você consegue então salvar vidas com esse programa então isso é algo que está sendo implementado já fora do Brasil no ICESP a gente está fazendo para quase todos os pacientes já esse teste para quem tem o câncer de intestino e brevemente falando da prevenção secundária então especificamente quem já teve câncer ou tem um grupo muito alto de risco a colonoscopia deve ser feita em um ano após a cirurgia então o paciente operou o câncer de intestino fez quimio etc depois de um ano repete essa colonoscopia e aí se tiver normal pode repetir então em 3 a 5 anos se tiver pólipos ou adenomas então quer dizer aquele é um intestino que tem uma predisposição grande de desenvolver câncer de novo isso é feito anualmente e apenas um slide para mencionar sobre quimio prevenção que o doutor Ricardo já falou em câncer de mama existe a quimio prevenção no câncer de intestino e o que que é isso? é instituir um remédio uma medicação para evitar que se surja o câncer na população geral isso não tem muita evidência mas na população de síndrome de Lynch então esses pacientes que tem a síndrome hereditária genética o uso de aspirina ou de anti-inflamatórios por pelo menos 2 anos reduziu em 60% a incidência de um novo câncer de intestino então no ICESP a gente tem um grupo de tumores hereditários e para os pacientes com síndrome de Lynch a gente já instituiu a prescrição da aspirina devido a essa grande magnitude de redução de incidência e como eu disse em termos de dar essa mesma medicação aspirina ou anti-inflamatória para quem já teve o câncer as evidências não são tão claras então a gente ainda precisa de mais estudos para definir isso então o que a gente pode concluir é que dessa prevenção primária as evidências são sólidas está aí a literatura é totalmente concordante consistente de que a prevenção evita câncer e evita morte por câncer de intestino opa qualquer método é melhor do que nenhum então se a gente tiver que discutir qual é o melhor método a ser implantado em termos de saúde pública a clonoscopia é o melhor mas é melhor ter o sangue oculto do que não ter nenhum como hoje a gente não tem e como eu disse se a clonoscopia é o melhor e reduz 50% o risco de morrer por câncer de intestino uma magnitude de efeito muito pouco vista em qualquer outra área da medicina muito obrigada vamos para o nosso quarto palestrante da mesa vou chamar então o doutor Júlio Rezende que vai falar um pouquinho para a gente sobre as dificuldades de adesão à mamografia e papanicolau o doutor Júlio está vindo especialmente lá de barretos e está representando então o hospital do câncer de barretos doutor Júlio muito obrigada bom dia a todos agradecer especialmente a Luciana pelo convite em nome de todos do departamento de prevenção do hospital de câncer de barretos dizer que nós ficamos muito felizes em participar desse evento que é realmente uma oportunidade única em discutir vários aspectos relacionados à saúde pública voltados para a área da oncologia e quando se tem uma mesa específica para a prevenção de câncer isso faz com que a gente fique ainda mais feliz eu vou dizer um pouco das dificuldades que nós também encontramos e que nós enfrentamos no nosso dia a dia na lida das pacientes para a prevenção de câncer de mama de colo uterino e dizer para vocês que eu me emocionei no início quando a Luciana fez a introdução fez aquele relato que era fictício mas é o relato que a gente encontra todos os dias no consultório e depois com o vídeo um vídeo realmente muito emocionante eu estou mais ou menos há cinco anos lidando com câncer eu sou talvez o médico jovem tenho dez anos de formato mas já há cinco anos eu estou lidando especificamente com câncer quando eu entrei no hospital eu acho que a primeira paciente que eu dei diagnóstico positivo de câncer foi uma dificuldade muito grande e aí eu falei com aquela senhora eu saí do consultório e fui procurar os amigos mais experientes e perguntei como vocês fazem para dar um diagnóstico de câncer e cada um tem uma receita mas de uma forma geral ninguém tem uma receita que seja ideal e eu pensei comigo olha isso deve melhorar com os anos eu vou criar uma forma que seja automática de dar esse diagnóstico e eu vou chegar daqui dois anos eu estou craque eu errei hoje eu tenho muito mais dificuldade de dar um diagnóstico de câncer do que eu tinha cinco anos atrás porque hoje eu consigo enxergar através da paciente que muitas vezes chega com a sua família para uma consulta com diagnóstico positivo toda uma história de vida e isso também emociona o médico que está ali atrás da mesa então partindo disso eu acho que realmente prevenção é alguma coisa muito importante para quem não conhece o hospital de câncer de barretos tem um departamento específico voltado para prevenção de câncer é um departamento que completará 20 anos agora em 2014 nós temos hoje mais ou menos 200 colaboradores que trabalham especificamente em prol de prevenção de câncer dentro da instituição Pio 12 nós temos cinco unidades físicas unidades no interior de São Paulo no interior da Bahia no interior do Mato Grosso do Sul em Rondônia e o complexo hospitalar de Barretos e aqui mostrando o nosso departamento de prevenção que é apelidado de Ivete Sangalo que é a nossa madrinha lá no hospital isso já foi dito já foi mostrado a questão do impacto do câncer de mama e do câncer do colo uterino esses números muitas vezes apresentados assim friamente então são 15.590 casos de câncer do colo 57.000 casos de câncer de mama mas a gente precisa enxergar esses números também não só o número mas enxergar histórias atrás desse número e eu que atendo especificamente mulheres e ocasionalmente homens eu vejo uma característica muito específica o homem quando vai receber um diagnóstico de câncer câncer de próstata câncer de pulmão ele nunca vai sozinho ele sempre tem uma mulher do lado dele pode ser a filha pode ser a mãe pode ser uma irmã uma acompanhante que está com o homem e ela está ali se solidarizando com aquele homem a mulher é diferente não raramente eu dou diagnóstico para mulheres sozinhas que chegam no meu consultório sem nenhum acompanhante e aí você vai ver nossa mas tem oito filhos tem seis filhos é casada onde que está a família dessa mulher a mulher é o esteio muitas vezes do lar e muitas vezes nós estamos falando de mulheres jovens diagnóstico de câncer de mama diagnóstico de câncer do colo uterino muitas vezes são mulheres jovens e você está desestruturando todo o núcleo familiar com esse diagnóstico positivo as diferenças regionais elas são gritantes isso já foi dito a questão socioeconômica influencia muito em relação ao câncer do colo uterino nas regiões norte nordeste centro-oeste ainda tem esse impacto muito relevante nas regiões sudeste sul isso tem mostrado alguma melhora nos índices de incidência mas em termos globais e em termos de índices nacionais nós ainda estamos muito aquém do que seria o ideal os números do próprio ministério da saúde mostram que nesse ano de 2013 que passou nós tivemos uma redução do número de exames de papa nicolau então nós temos aí um impacto grande da doença e em contrapartida nós temos tendo números não suficientes isso quando se fala em prevenção quando se fala em mamografia os números são ainda piores a dificuldade de acesso aos aparelhos de mamografia por mais que se diga que o número é suficiente a logística a distribuição o acesso a essa metodologia não é igualitária em todo o território nacional e quando a gente vai falar de desafios de barreiras existem três grandes grupos que podem ser didaticamente elencados primeiro os desafios relacionados ao sistema de saúde que no Brasil são desafios muito grandes os desafios relacionados a educação e conhecimento da população que já foram também citados e os desafios relacionados a adesão e a atitude de cada indivíduo em relação ao câncer eu vou falar um pouquinho do modelo desenvolvido pelo departamento de Barretos que tem uma série de problemas que nós ainda temos muitas dificuldades mas eu acredito que adentre o cenário regional do país nós conseguimos avançar em algumas coisas é preciso traduzir e especificar essas barreiras para o cenário nacional nós precisamos conhecer qual é a realidade do Brasil quando nós falamos em barreiras e é preciso ter também uma regionalização das barreiras porque a dificuldade que uma mulher que mora lá em Guajará Mirim na Rondônia tem não vai ser muitas vezes a mesma dificuldade que uma mulher que mora aqui em São Paulo as necessidades e as demandas que uma mulher do interior do Mato Grosso tem e precisa não são as mesmas do interior do estado de São Paulo e baseado nisso é preciso desenvolver as estratégias de enfrentamento eu vou falar um pouquinho da questão de acessibilidade da qualidade dos exames ofertados essa questão da qualidade ela é realmente muito importante eu costumo dizer que muitas vezes pior do que você não conseguir fazer um exame de prevenção uma mamografia um Papa Nicolau é quando você faz um exame de mamografia e recebe um resultado de baixa qualidade você vai ter na sua mão um falso negativo aquilo dá uma segurança para a mulher de que ela está bem de que ela está cuidada de que ela está controlada quando na verdade o exame não foi bem feito o exame de Papa Nicolau não teve uma coleta adequada não teve uma leitura adequada então isso muitas vezes repercute em números que são muitas vezes relacionados a índices altos de exames falso negativos a dificuldade no ingresso na rede secundária de assistência já foi dita a adesão insatisfatória dos profissionais de saúde políticas de saúde voltadas para a cura isso já houve alguma mudança ao longo dos últimos anos mas ainda o investimento que é feito é desproporcional em termos de saúde preventiva e a saúde assistencialista curativa propriamente dito acessibilidade aos sistemas e aos serviços de saúde eles devem ser direitos assegurados a todos os indivíduos não há necessidade de prescrição de profissional médico para se fazer uma mamografia ou um Papa Nicolau você tem que tirar as barreiras da frente da mulher se a mulher tem 40 ou até 69 anos ela tem o direito de fazer o seu exame de mamografia ela vai chegar no serviço e vai dizer olha eu quero fazer o exame mas cadê o seu pedido médico isso está errado não é assim que se faz uma prevenção de qualidade ela está elegível para fazer o exame porque ela é mulher e porque ela está na faixa etária é claro que se ela tem um exame que foi feito recentemente isso deve ser pesquisado olha não há necessidade de se fazer agora você vai fazer daqui a seis meses daqui a um ano os critérios para eleger as mulheres para os programas de prevenção eles são pré-estabelecidos e habilitam o indivíduo a participar ou não desses programas a gente ainda vê alguns equívocos que eu considero erros na verdade o primeiro erro que eu estou mostrando para vocês aqui eu não estou identificando claro as instituições que não é o nosso objetivo mas mutirão de mamografia mutirão de papo a Nicolau olha Júlio mas é o que dá para fazer ok mas não vamos nos contentar com o que dá para fazer hoje eu vou fazer o mutirão mas o mutirão é o ideal não o mutirão não é o ideal o ideal que eu consiga identificar indivíduo por indivíduo endereço desse indivíduo idade dessa mulher e buscar especificamente essa mulher para fazer o seu exame que está atrasado e não ficar fazendo todo ano mutirão mutirão porque eu vou repetir exames e mulheres que já fizeram no ano passado no ano retrasado e isso faz com que eu tenha dois grandes grupos de população um grupo de mulheres super rastreadas que fazem exames de seis em seis meses todos os anos e um grupo de mulheres que estão fora do rastreamento já me mostraram uma plaquinha eu vou me adiantar aqui então aqui nós estamos vendo olha esse informativo coloca que não tenha nenhum plano de saúde está errado o acesso é universal independente da mulher ser atendida pelo SUS ou se ela tem acesso a um plano de saúde e aqui ele coloca no dia da mamografia no dia do mutirão apresentar o pedido médico está errado a mulher tem o direito de fazer o exame nós em Barretos trabalhando já há muito tempo com a questão das unidades móveis de atendimento hoje são oito unidades móveis de atendimento que conseguem fazer exames relacionados a prevenção de câncer de mama colo do útero pele próstata e isso é também uma arma poderosa para se enfrentar a questão da acessibilidade ao sistema de saúde porque se nós levarmos em consideração que o país ele é continental e você tem diferenças em relação a vias de acesso a meios de transporte você utilizar dessa estratégia de acesso através de unidades móveis é fundamental para você aumentar a cobertura da população outra coisa importantíssima não se faz prevenção somente com mamografia ou papo nicolau isso é a porta de entrada qualquer sistema de prevenção e rede de prevenção ela deve se pautar por início meio e fim você tem que dar o exame de rastreio mas você tem que dar a possibilidade de fazer o diagnóstico com qualidade e se aquele diagnóstico for positivo fazer o tratamento o que nós temos feito em relação a isso é muito comum a mulher ir no posto de saúde coletar o seu exame de papo nicolau e não voltar para pegar o resultado isso é extremamente comum é mais comum do que a gente possa imaginar e aquilo fica engavetado fica empoeirado e esquecido muitas vezes não se tem uma manobra de buscar esses exames alterados e convocar as pacientes hoje em Barretos isso tudo é feito através de sistemas informatizados então já mostra para a gente quais são as mulheres que devem ser convocadas a gente coloca por cores a questão da prioridade e a gente tenta na medida do possível fazer essa convocação em 7, 30 dias idealmente e aí a gente também estruturou um sistema de reclam um sistema de convocação que é um trabalho árduo porque muitas mulheres os endereços estão incompletos muitas vezes a gente tem que colocar uma equipe num carro fazer uma buscativa procurar essas mulheres até em outras cidades para que venham para o hospital mas isso tem dado resultados eu tenho muito orgulho desse número aqui em 2013 nós conseguimos trazer para dentro do consultório de colposcopia 98,7% das mulheres com papanicolau alterado que necessitavam de investigação eu tive 4 ou 5 pacientes que não vieram para a consulta para a investigação mas também nós tivemos informação que são pacientes que estão tratando em outros locais então dessa forma você vai conseguir impactar em termos de número de incidência de câncer e quando a gente fala em barreira eu pus essa foto aqui quase que uma provocação para nós profissionais de saúde mas o profissional de saúde também é uma barreira quando se fala em prevenção é uma barreira porque muitas vezes como o doutor Gonçalo disse ele não está presente nós não temos a oferta disponibilidade adequada mas ele é uma barreira também porque o nosso serviço está muito centrado na figura do médico o médico ele não tem nenhum papel nessa porta de entrada de rastreamento seja pelo colo uterino ou pela mama a figura do médico e a ação do médico ela só vai entrar no segundo momento no primeiro momento eu preciso de uma técnica de radiologia bem treinada eu preciso de uma técnica de enfermagem bem treinada para fazer a coleta do exame e o médico entra depois para analisar e para ver aqueles casos que precisam de seguimento uma coisa que eu quero deixar já foi dito aqui também mas é importante a gente rediscutir a questão do impedimento dos profissionais técnicos em realizar o exame de Papa Nicolau na verdade a resolução que chegou para a gente é que os técnicos de enfermagem estão proibidos de coletar Papa Nicolau mesmo com supervisão da enfermeira o que chegou para a gente é que os enfermeiros são os únicos que podem fazer a coleta de exame de Papa Nicolau nós não concordamos com essa resolução a gente entende a questão da sociedade mas isso na verdade é uma barreira e uma barreira muito grande quando a gente fala das diversidades relacionadas a esse país tão grande nós temos feito treinamentos e aqui eu vou deixar uma sugestão para o pessoal do Oncoguia e também uma provocação porque a pesquisa ela se baseou em público leigo buscou-se a informação qual era a qualidade da informação em relação a câncer no público leigo mas qual é a qualidade da informação e do conhecimento de nós profissionais da saúde em relação a câncer qual é a qualidade da informação que os enfermeiros os técnicos os médicos que atuam em saúde pública tem em relação a rastreio de câncer olha a gente lida com isso todos os dias praticamente nós temos cursos que são contínuos para os profissionais de saúde de todas as cidades que fazem parte da região de Barretos e nós vemos que realmente os profissionais eles não estão inteirados das diretrizes dos protocolos das indicações e mais importante do que isso muitos não estimulam a realização dos exames de prevenção e vocês não sabem qual é o impacto da palavra de um médico numa consulta falando para um paciente olha faça o exame porque é importante o médico ainda tem hoje esse papel de sacerdócio de indicar de orientar e de gerir quais são as principais atitudes que o paciente deve tomar a gente fez um levantamento lá no hospital que perguntava as pessoas que fumavam quando elas saiam do consultório isso de uma consulta oncológica o médico falou para a senhora que precisa parar de fumar mesmo que o câncer não fosse relacionado diretamente à questão do tabagismo e vocês não imaginam a porcentagem e não houve essa informação para parar de fumar então o médico ele não tem que pensar que o paciente sabe que o paciente está informado e que o paciente vai fazer por si só fale existe ainda mesmo no indivíduo essa questão da prevenção e da cura essa balança ainda se dá um peso maior para a questão da cura tanto no sistema de uma forma geral mas individualmente também e não é incomum a gente ver esse tipo de frase não fiz a mamografia porque não estou sentindo nada sei que não tenho nada então não vou ocupar a vaga de outra que precisa eu estou viúva não tenho relação sexual então não preciso fazer papo a Nicolau isso indica para a gente que falta realmente uma informação de qualidade para a massa e outra coisa que a gente percebe muito é que rotineiramente tem alguma discussão relacionada a câncer de mama então o caso específico da Angelina Jolie suscitou uma discussão mundial mas para o câncer de colo uterino é uma coisa que a gente não vê habitualmente ah mas porque não tem uma famosa não tem uma pessoa de destaque que tem câncer de colo e possa ir para a frente da televisão e suscitar aquela discussão talvez não tenha porque tem a questão socioeconômica mas tem a questão do preconceito também porque o câncer cervical ele traz consigo uma carga de preconceito por estar relacionada a uma doença sexualmente transmissível então é uma coisa que a gente tenta e a gente está sempre buscando levantar essa bandeira vamos falar mais também de câncer do colo uterino na mídia nacional hoje o que a gente faz para melhorar essa questão da adesão é trazer para a mulher já no próprio exame dela quando ela deve repetir então já vai impresso no exame dela a data que ela deve repetir e se ela não vier a gente manda comunicados a questão do SMS nós estamos implementando agora no final do ano então em Barretos as mulheres já estão começando a receber pelo celular a data que ela deve repetir o exame de mamografia de Papa Nicolau ela não veio não repetiu passados 60 dias a gente manda uma nova um novo alerta para essa mulher para que ela compareça e os aspectos agora para terminar também relacionados a não adesão estão relacionados muito a questão da baixa escolaridade questões socioeconômicas de favoráveis e os extremos de idade tanto para a mamografia quanto para o Papa Nicolau então a gente percebe muito que as mulheres mais velhas não comparecem com tanta frequência e muitas vezes aquelas mulheres mais jovens também acabam faltando essa questão do nível de escolaridade é importante também as mulheres que tem uma escolaridade maior elas tem uma porcentagem maior de segmento e o que a gente poderia fazer em relação a essas barreiras quando a gente considera a questão emocional a questão de conforto a questão física dos exames e o medo do exame é o que a gente tenta fazer fidelizar as usuárias cativando com respeito educando com responsabilidade e tentando humanizar o atendimento é estranho humanizar o atendimento atendimento para homem feito por homem precisa ainda humanizar mas é isso na verdade a gente partiu durante muitos anos de uma coisa muito técnica muito fria muito informal e agora a gente tem buscado esse caminho inverso nós estamos agora com um projeto recente que é a sala humanizada de mamografia no hospital onde a mulher já na sala de espera ela tem um ambiente diferenciado e ela vai escolher através de um tablet qual é o ambiente que ela vai ter dentro da sala quando ela entrar para fazer a mamografia então nessa sala ela vai conseguir sentir algum odor agradável ela vai escutar sons agradáveis e ela vai também ter uma visão a partir de monitores de imagens agradáveis então relacionadas à natureza cachoeira a mar e isso tem realmente facilitado a adesão as mulheres tem gostado bastante nós vamos tentar implementar e crescer mais esse projeto mas tudo isso dizendo que a gente tem que trazer a mulher para dentro do hospital e que isso tem que ser uma experiência agradável e confortável para ela elas tem dito para a gente que retornariam para fazer um novo exame elas tem dito que houve diminuição da ansiedade recomendariam as amigas e consideram a experiência mais agradável por último eu quero dizer para vocês que semana passada eu recebi uma paciente de Rondônia ela uma senhora de 49 anos ela veio com papel amassado sujo debaixo do braço e quando eu abri era um exame de Papa Nicolau de um ano atrás e esse exame de Papa Nicolau tinha uma alteração que indicava que poderia ser uma lesão precursora que a gente fala e essa mulher andou bastante até conseguir chegar lá falar Júlio mas não é possível que ela não tivesse uma biópsia não tivesse acesso ao médico lá em Rondônia ela tentou várias vezes ela precisou vender um boizinho que ela tinha lá no sítio dela veio ela e o esposo dela e caminhou três dias na verdade caminhou é mal de falar mas ela veio numa viagem de três dias de ônibus até chegar em Barreto e a gente atende hoje mais de 90% dos casos de câncer do estado de Rondônia esse número por si só já indica que existe um viés na rede assistencial de câncer no país e que a gente precisa melhorar obrigado bom gente então agora eu gostaria de compor a mesa para a gente poder dar início ao debate eu volto gostaria que subisse aqui para o palco então doutor Rafael doutora Raquel doutor Ricardo doutor Gonçalo não? vai ficar aí? tá bom doutor Gonçalo vai ficar aqui e queria convidar então as nossas debatedoras a doutora Nisi Yamaguchi a Patrícia a Mariana Versolato da Folha de São Paulo e a Patrícia Sampaio representando o Ministério da Saúde então eu gostaria também de pedir para compor a mesa Adriana Bati que está representando o nosso parceiro America Kirsten Society que foi quem nos ajudou então a operacionalizar a pesquisa da da Folha o Bob que era o nosso convidado internacional obrigada eu queria deixar então com a mesa acho que dizer que a gente tem aí 15 minutos para um super debate posso começar? de um tema tão importante como a gente está meio atrasado eu vou começar queria perguntar para a doutora Nisi como representante da AMB Nisi o que a AMB pode e vai ou está fazendo e vai fazer para melhorar o conhecimento da população como um todo a respeito do câncer na realidade é que a gente em primeiro lugar queria parabenizar o Instituto Oncoguia pela pujança das suas ações e a percepção das necessidades profundas da população a gente percebe que falta uma parceria entre o sistema suplementar e o sistema público acaba ficando muito para o público a visão da prevenção e a prevenção e promoção de saúde ela depende de uma integralidade do sistema então se nós temos em São Paulo 40% da população sendo atendida pela saúde suplementar essa essa esfera não está sendo abordada pelo governo de uma forma adequada que eu poderia estar sendo melhor educada para que cumprisse um papel maior também com relação a que medidas deveriam ser feitas por exemplo a própria colonoscopia foi um trabalho que eu fiz intensamente com a doutora Angelita Gama e deu uma série de resultados foi incorporada em vários check-ups mas são medidas pontuais então acho que uma visão global já que existe uma diminuição de custos quando para o próprio plano de saúde de um dinheiro que ele tem que depositar quanto mais ele tiver ações de prevenção outra coisa nós temos um programa que nós estamos tentando desenvolver que é a mudança de hábitos do povo brasileiro então assim o jovem não pode iniciar o tabagismo porque depois que ele inicia é muito difícil nós estamos trabalhando junto com a associação Paulista de Medicina e estudantes de medicina para que nas escolas médicas se perceba que os médicos não devem fumar uma coisa fundamental e para que a gente trabalhe junto aos jovens de todas as esferas e todas as especialidades que existem lá dentro elas têm um viés para prevenção mas isso não está elencado de uma maneira ampla então acho que isso é fundamental uma outra coisa que eu queria dizer é que realmente me preocupa muito o fluxo do paciente dentro do sistema porque ele se perde papanicolau alterado não é detectado a mamografia alterada não é levada muitas vezes ao médico isso dentro dos consultórios médicos e dentro também naturalmente da rede pública então se nós conseguimos melhorar que quem tenha uma alteração seja feita essa bandeira vermelha como vocês fizeram lá ir atrás a saúde básica da família ela tem que interagir ela tem que ser envolvida nisso também acredito que a gente possa ter uma melhor praticidade de coisas que já estão instaladas e utilização com menor custo porque a doença não vai avançar mais Patrícia, Adriana Mariana acho que queria aproveitar e ouvir um pouco vocês que estavam aí de plateia para essas super quatro apresentações sou Mariana Versolato da Folha de São Paulo bom, enfim a nossa, na verdade a nossa contribuição eu acho que é tirar proveito quando a doença fica em evidência para, enfim esclarecer e levar mais informações ao público acho que o caso da Angelina Jolie que foi citado por muita gente é um deles que foi muito importante eu queria lembrar de um outro do Lula que eu não sei se vocês viram recentemente um estudo que foi publicado na revista Preventive Medicine então autores americanos buscaram viram as buscas no Google por palavras como parar de fumar depois do anúncio do câncer dele e viram que na verdade essas buscas aumentaram muito e se mantiveram em níveis altos mesmo semanas depois do anúncio então assim segundo os autores da revista pode ter sido o evento o câncer de Larinde do ex-presidente pode ter sido o evento mais importante do Brasil até hoje em termos de estímulo a sensação a conclusão desses autores enfim a opinião deles mas eu acho que o papel da imprensa é justamente aproveitar esses momentos para trazer mais informações para o público e na verdade eu queria lembrar de um outro estudo e perguntar para os médicos especialmente para o Dr. Júlio se ele acha que poderia ser uma coisa factível no Brasil no ano passado um estudo foi apresentado no encontro anual da ASCO Associação Americana de Oncologia Clínica e talvez vocês já tenham visto não sei se o público conhece de prevenção de colo de útero na Índia que é um estudo muito interessante com o uso de vinagre enfim mulheres da comunidade treinadas para usar o vinagre no exame visual e ver se tinha algum tipo de alteração você falou das barreiras enfim de só da enfermagem enfermeiras fazerem os exames queria saber se esse tipo de política não poderia ser implementada no Brasil se existe alguma perspectiva da gente facilitar esse tipo de acesso na verdade isso não é novidade a questão do uso do ácido acético no rastreamento do câncer de colo uterino é o que a gente chama de via ele se baseia na visualização de lesões que são coradas por uma cor esbranquiçada por conta de uma reação com ácido acético esse estudo na verdade existem algumas críticas primeiro em questão de sensibilidade e especificidade perde-se um pouco em relação a citologia usando-se esse método específico é claro que se você tem um cenário por exemplo na Índia ou por exemplo na África onde as pessoas estão morrendo por conta de câncer de colo uterino qualquer coisa é melhor do que nada agora em termos de Brasil eu acho que nós já avançamos um pouco mais nessa discussão e você até poderia em algumas comunidades remotas isoladamente fazer uso desse método mas eu acho que a gente tem que caminhar agora no sentido de ter coisas mais modernas e melhores por exemplo o teste para o vírus do HPV especificamente como rastreio primário das lesões que é um teste que pode ser inclusive feito através de autocoleta a própria paciente poderia coletar e isso você poderia implementar facilmente em áreas remotas é claro que existe e exige investimento em termos de uma estrutura secundária para segmento mas isso já deveria ter também bem estabelecido em relação ao Papa Nicolau mas é uma possibilidade eu particularmente não acho que deva ser investido isso hoje no país um país que a partir do mês que vem está vacinando contra HPV então é um país que em termos de recursos nós temos para investimento então a gente tem que caminhar em outro sentido Bom dia então vou complementar um pouco a fala do Júlio já que eu estou representando o Ministério da Saúde atualmente coordeno toda a área de doenças crônicas incluindo a oncologia e as cardiovasculares como primeira causa de morte eu acho que a gente realmente está um passo à frente da Índia em relação à organização do sistema de saúde então eu concordo plenamente com o que o Júlio falou eu acho que o que a gente tem pensado muito no Ministério da Saúde agora é passar a astrologia líquida a gente está pesquisando porque o preço caiu muito e para a gente ter um avanço na qualificação da leitura da lâmina do Papa Nicolau que eu acho que é o maior desafio agora do Brasil porque os dados que o Júlio trouxe foi até de uma apresentação minha em relação à coleta a gente avançou muito na coleta de exames e agora precisa avançar na qualificação da leitura do exame então a gente tem avançado a gente tem um programa nacional para qualificar a leitura do exame e acho que é esse passo que a gente tem que dar óbvio a gente sabe que tem algumas comunidades indígenas algumas comunidades ribeirinhas principalmente na região norte talvez teriam algum benefício com alguma coisa parecida com o que foi feito na Índia mas eu acho que a gente precisa avançar com uma atenção primária de qualidade com unidade fluvial que a gente sabe que já tem para a oferta do Papa Nicolau então acho que nesse sentido em relação ao exame acho que uma pergunta que eu tenho para todo mundo é assim vamos tentar pensar um pouquinho fora da caixinha como é que a gente pode fazer a discussão da prevenção primária do câncer a discussão de como evitar para que o câncer aconteça para começo de conversa como é que a gente pode fazer essa discussão algo sexy para as pessoas jovens quererem ler a respeito quererem se informar quererem discutir eu acho que é isso que falta talvez o Gonzalo mencionou isso a gente precisa fazer essa discussão assumir que essa discussão talvez seja mais importante mais frutífera do que a discussão se vai incorporar droga A, B ou C para doença metastática para ganhar 4 meses como fazer eu não sei é um desafio que eu lanço para todo mundo o Oncoguia está aqui aberto para ouvir vocês ideias originais fora da caixinha para tentar fazer isso eu acho que a gente tem um ponto importante que nós acabamos de falar de uma pesquisa que mostra um extremo desconhecimento da população brasileira um deslocamento da população brasileira em relação à questão do câncer e é interessante porque nós estamos falando de várias faixas etárias várias regiões do país diversas classes socioeconômicas então a gente tem de fato o que pensar e às vezes me parece que a gente pensa dentro da caixinha e esse nosso jovem esse mundo moderno esse mundo globalizado tecnologizado ligeiro ele está dando um baile na gente e a gente está ainda pensando assim a universidade todos tem seu papel não é desqualificando e nem desmerecendo nenhum mas o mundo e é um mundo recente talvez de coisa de dois, três anos para cá está destravando desbravando áreas abrindo janelas trazendo novos conteúdos de relação e a gente está meio que de telespectador ouvindo e assistindo à distância então quando você pergunta de que forma sexy que eu faço essa abordagem talvez a gente tenha que de fato repensar como é que é essa abordagem de fato a fala para fora desse universo preservado da ciência do estudo ela está mostrando outros caminhos e nós vamos precisar correr tem um dado da pesquisa que está dizendo assim ó conta para mim como é que eu faço mas é na televisão então talvez tenha alguns caminhos para pensar e eles vão precisar sair da caixinha eu não tenho resposta é um cutucão é um convite para refletir especialmente quando nós estamos falando de jovens absolutamente seduzidos pela questão do álcool do cigarro ainda tem um impacto forte e que ele está não só suscetível mas vivenciando outras relações sociais que são muito diferentes daquelas que a gente conhecia 10 anos atrás tem novos componentes que chegarem e a gente vai precisar entender quais são e como se aproveitar disso para poder tratar a questão do câncer sem ser de forma pesada escura que seja mais sedutora mesmo aqui é só complementando eu também não tenho a resposta mas de qualquer forma para jovem primeiro que falar de doença não é sexy ponto a primeira coisa e falar de uma coisa que não aconteceu e que pode acontecer o jovem tem a característica emocional mais imediatista então não vai pensar no que vai acontecer lá na frente esse resultado do data folha sobre a televisão eu acredito isso é muito real então quando eu estava na residência foi na época daquela novela laços de família que teve a menina que perdeu cabelo teve a leucemia e precisou fazer o transplante e a gente recebia lá no hospital dentro da hematologia um monte de telefonema de pessoas sem doença que queriam saber como doar medula para um banco de medula então a influência porque na televisão não só não como documentário porque isso não é atrativo mas colocar dentro de uma história então na novela tem uma história você chora junto com o personagem que perdeu cabelo sensibiliza então talvez a forma sexy é colocar emoção em cima da informação não só como documentário eu penso um pouco dessa forma eu acho que a gente precisa olhar uma coisa um pouco mais complexa nisso acho que é uma questão de educação que vem de muito quando ele faz sua morte do convívio diário o Rafael mostrou que a terceira causa de morte são causas externas câncer mata 16% causas externas mata 14% é quase a mesma coisa e mata gente muito mais jovem em São Paulo morre dois motoqueiros por dia a gente fala de mortoboy aí só não reclama que é doador potencial de órgão então tem vantagem incluídas nisso mas você vê a violência é uma coisa que está no nosso dia a dia cada vez mais presente as campanhas contra a violência faz o que o doutor Geraldo Alckmin deu uma entrevista semana passada muito boa que a sensação de insegurança é muito maior do que a insegurança o fato de tornar público isso fez com que as pessoas hoje tenham medo do rolezinho o cara só queria passear no shopping não estava nem armado mas a pessoa já olha aquilo com potencial agressão então se a gente começa a falar câncer não tem o jeito certo de falar da morte infelizmente não tem nem por causas externas você vê aqui em São Paulo coisas banais como o cara foi fechado do caminhão desceu para discutir e morreu de facada isso acontece todo dia como é que você vai falar para o cara não descer do caminhão já falamos para não descer para não brigar no trânsito mas as pessoas não acham que vai acontecer com elas as pessoas não conseguem ver a morte como parte do dia a dia então não conseguem lidar nem com a violência as campanhas para parar com a violência a gente tem muitos campanhas para parar com violência até de forma sexa de eu sou da paz e símbolo de polvo e vem de camiseta e não consegue reduzir porque também é um problema social por trás de tudo isso e a mesma coisa com relação ao câncer as pessoas não se vê tendo câncer então elas se sensibilizam quando é alguém mais próximo dela mas as pessoas não conseguem pensar na morte porque a gente tirou a morte de fazer o velório na sala de estar hoje as pessoas morrem no hospital e para a foto olha, viajou e não voltou a morte não faz mais parte do dia a dia então acho que a gente tem que fazer de novo uma coisa que a doutora Marjorie Acovox faz muito bem que é educação para a morte a gente tem que pensar que a gente é mortal e que a gente pode morrer atropelado, assassinado que é a terceira causa de morte do coração e pode morrer de câncer e tem que pensar na morte como parte da vida que é coisa que a gente é o tempo todo feito para não pensar nisso tudo é para prolongar a vida viver mais, viver melhor e nunca pensar na vulnerabilidade senão a gente não sai de casa aqui em São Paulo eu dou exemplo disso para quem conhece o shopping Cidade Jardim é o complexo de prédios escritórios de shopping onde há algumas pessoas que moram lá dentro trabalham lá dentro não saem de lá de dentro então você monta uma ilha de segurança e vive lá dentro da sua bolinha e de perfeição não deixa ninguém entrar fazer rolezinho lá porque é a única coisa você se sente seguro e protegido então assim a gente tem que voltar a falar para as pessoas que a gente morre e que morrer faz parte da vida então não tem uma forma sexy de falar isso mas educar para a morte então a gente tem que mostrar que a gente é falível e mortal só fazer uma complementação na verdade eu queria fazer uma pergunta eu achei a pesquisa muito boa eu queria saber se tem um desenho de pesquisa semelhante nos outros países para ver se o conhecimento é muito diferente do brasileiro com a América Latina Europa Estados Unidos essa é uma primeira pergunta em relação a questão da saída da caixinha eu acho que esse é o caminho agora a gente precisa pensar o professor Gonçalo falou algumas coisas eu acho que a gente precisa sair primeiro da área da saúde a gente precisa de ajuda de outras áreas e aí da comunicação para a gente conseguir porque a gente não estudou isso na faculdade de medicina a gente não estudou isso como é que a gente faz então a gente estuda alguma coisa de relação médico-paciente mas ainda de uma forma restrita e fechada então eu acho que a gente precisa se apoiar em outras áreas de conhecimento para de fato sair da caixinha eu acho que essa pode ser uma das ferramentas e uma outra coisa que eu acho importante eu acho que ficou muito clara a questão da televisão eu não sei eu não peguei a data que vocês fizeram a pesquisa quando foi para ver a questão da internet ou das redes sociais eu não gravei na hora que você falou que eu ia ouvir isso um pouquinho de você e aí eu acho que a gente também precisa pensar numa outra questão que ajudaria a gente a sair da casinha é que a responsabilidade é uma responsabilidade do Estado eu acho que a gente não pode fugir disso mas também a gente tem que fazer isso com parceria com sociedade civil e entidades científicas então se a gente não ampliar essa parceria ficar só colocando isso num único ator eu acho que também dificulta um pouco a gente ficar preso na caixinha respondendo algumas das suas perguntas primeiro a pesquisa foi feita na segunda semana de agosto do ano passado em relação a sua primeira pergunta era de outros países ontem ontem ao ler o documento da Organização Mundial de Saúde eu caí na BBC e a BBC falou que já foi feita uma pesquisa com perguntas parecidas com a nossa inclusive nessa pesquisa no Reino Unido 49% das pessoas não associavam obesidade ou tripé obesidade má alimentação e falta de atividade física com câncer para nós deu 89% então mas mesmo em países de primeiro mundo desenvolvidos como o Reino Unido existe essa deficiência em relação a não sei se não vou dizer que eu estou saindo da caixinha aqui mas eu tenho uma pergunta para a Raquel que é o seguinte o ICESP vê uma população de 25 mil novos pacientes de câncer por ano e o ICESP pesquisa mutações a presença de determinadas mutações predisponentes ao câncer para diversos cânceres mas a gente tem que lembrar que essas mutações representam 10% dos casos de câncer então 10% desses 25 mil talvez tenham alguma mutação que vai predispor os parentes a ter um câncer e eu tenho certeza que o ICESP faz orientação para que os parentes que eventualmente tenham essa mutação presente vão fazer um rastreamento só que os outros 90% dos pacientes não tem uma mutação genética tem parentes tem parentes de todas as idades a pergunta é você consegue imaginar o ICESP estabelecendo um programa de orientação de rastreamento ou de orientação de saúde para esses parentes de pacientes com câncer mas que não tem a mutação porque imagina se Barretos e o ICESP fizerem essa iniciativa de ok nós vamos educar os familiares de todo paciente nosso com câncer só isso já gera uma educação para 250 mil pessoas no estado de São Paulo e nós estamos falando aqui parentes estabelecer programas para crianças para adolescentes para jovens adultos e para você ver isso como factível olha nesse momento do ICESP o ICESP acabou de expandir 100% hoje não tem perda para isso então acabou de expandir para 100% o hospital está se adaptando ao funcionamento 100% a gente está vendo 15 mil casos novos por ano aproximadamente no grupo de hereditários tem toda essa orientação isso é verdade a gente faz isso para a orientação dos pacientes na verdade a prevenção primária orientação fora de quem tem um fator de risco tão bem estabelecido hoje não existe isso não que não possa existir que não seja uma excelente ideia mas o ICESP assim como boa parte dos hospitais de câncer do Brasil são hospitais de tratamento é exatamente isso que eu coloquei no começo da apresentação é muito separado o que é prevenção do que é tratamento e a gente acaba ficando com o final da linha e é muito importante é extremamente necessário que haja um link entre essas duas essas duas haja uma interface hoje isso não existe é possível pode ter discussões nesse sentido mas hoje não existe a gente não tem recurso humano para fazer algo desse tamanho peraí gente deixa eu só pedir uma coisa eu vou abrir para duas perguntas da plateia eu queria que as meninas estão aqui com o microfone quem quiser fazer a pergunta fala quem é e faz a pergunta para quem da mesa tá não estou enxergando quem fez a pergunta eu tinha me escrito tá tá ali atrás vem cá pode falar eu sou Regina eu sou Instituto Oncoguia também eu estava pensando nessa coisa de ficar fora da casinha né e pensando no que eu escutei eu tenho uma crítica velha e comum a toda a área da saúde primeiro eu acho que a gente tem um problema de comunicação gravíssimo entre todos nós e segundo eu acho que a gente não conhece nosso objeto de trabalho que é o sujeito de verdade né quando eu estava ouvindo o doutor Gonzalo falar a respeito da campanha de prevenção lave o seu pinto eu me lembrei de uma campanha que teve a respeito da prevenção de AIDS de HIV há muitos anos atrás que falava era carnaval e era era pra inserir o uso da camisinha e falava a respeito cuide do seu peru cuide do seu peruzinho essas questões que a gente precisa passar por uma série de de portas emocionais até chegar aí são muito mais difíceis até você chegar que o peru é pinto você leva um tempo pra processar se você ouve falar lave o seu pinto imediatamente eu penso nele e imediatamente eu recebo a informação assim como no instituto em Barretos uma mulher pode entrar dentro de uma sala e enxergar uma imagem que pode aliviar a dor enquanto se faz uma mamografia que eu não sei se o senhor percebeu mas o sorriso de várias mulheres na plateia foi imediato porque a gente se recorda da nossa mamografia a neurociência está aí dizendo quanto é importante informações que são impactantes informações mais diretas muitos intelectuais sentam junto pra pensar fazem uma construção gigantesca de um castelo e lançam na prevenção primária coisas que são difíceis de assimilar imediatamente coisas imediatas são muito mais fáceis das pessoas receberem não porque elas vão ter tempo de processar porque é possível que informação não seja o nosso problema o nosso problema é processar a informação que a gente recebe muitas mulheres sabem exatamente o que elas têm que fazer pra se prevenir com relação a doença qualquer doença mas o medo a dificuldade de se expor outras questões que são aderidas que são componentes de um ser humano de uma mulher acabam impedindo bom dia eu sou Karin coordenadora de projetos do instituto CITOC pra quem não conhece o CITOC é uma ONG que trabalha justamente com a educação sobre o câncer de mama então fico muito feliz de ver que tem um debate voltado exclusivamente pra prevenção pensar fora da caixinha Rafael a gente tá colocando em prática algumas ações justamente de promover educação sobre o câncer de mama nas escolas da rede pública então nós temos uma metodologia pra falar com crianças com adolescentes e outra com adultos sobre o câncer de mama e aí eu te dou até uma pista que os adolescentes a gente começa a conversar com eles justamente sobre DST, HPV gravidez não planejada porque o câncer pra eles é uma coisa muito distante então até a gente chegar no câncer eles já estão super nossos amigos e aceitando o que a gente fala algumas dificuldades que a gente sente no programa de educação pra saúde é justamente as informações que você passa na sala de aula que o aluno vai transmitir pra mãe ou pra avó ela vai chegar numa UBS e não vai conseguir agendar o exame dela de mamografia então você fala olha a mulher tem que fazer o autoexame como uma forma de conhecer sua mama se tiver alguma coisa diferente vai procurar UBS ela procura o UBS e demora um tempão pra conseguir uma consulta então a gente tem fechado parcerias eu não me recordo quem falou justamente de não ficar só na esfera da saúde mas tem que ter uma ação em rede justamente de outras esferas do conhecimento de educação enfim e a gente tem fechado parcerias com alguns hospitais com capacidade de receber algumas mulheres do projeto justamente pra fazer os exames de rastreamento e acompanhar o tratamento se for necessário então eu acho que a educação por si só também ela não pode ser jogada ao vento a informação você tem que ter uma forma de conseguir se articular pra fechar esse ciclo outra dificuldade que eu queria colocar é justamente na mensuração de resultados da educação porque você está falando com jovens você vai ter que acompanhar esses jovens durante quanto tempo pra você mostrar o impacto dessa educação então o Ministério da Saúde hoje ele preconiza muito tratamento realmente dos casos já identificados por outro lado a gente tem esse desafio de tentar quantificar ou mostrar o impacto dessa educação pra que o investimento em educação também passei a ser maior é isso obrigada Karim muito obrigada Regina muito obrigada eu queria passar pra mesa quase que pras considerações finais pra gente passar pra gente continuar obrigada Anís só rapidamente eu queria entregar o gancho do que a Patrícia falou dessa importância de haver uma integração de toda a rede inclusive das ONGs das entidades não governamentais que são aqui muito bem representadas são disponíveis mas precisa de uma articulação central então assim eu acho que como vocês tem conhecimento de todo o sistema ao se convocar ou se chamar pra um debate do que que cada um pode fazer em cima de um de alguns algoritmos que você considere fundamentais e que tem o resultado como já em saúde pública no impacto e daí elencar junto a questão da mídia não é colocar os insights dentro dos programas de talk show e de novela enfim mas dentro de uma coisa assim nós vamos trabalhar esse conhecimento essa forma essa integração das esferas eu acho que uma coordenação central seria fundamental e acho que todo mundo está muito disponível pra isso considerações finais da mesa eu vou vou pedir licença eu faço eu atuo na coordenação da ACS e nós a Luciana endereçou um convite ao ao Bob que é o diretor da área de advocacia que não pôde vir e me deixou incumbido incumbida de fazer uma leitura breve da ACS e um pouco dessa da leitura do que vem sendo feito sobre o fórum especificamente sobre essa colaboração nessa ação em conjunta pra pesquisa então eu vou eu sou porta-voz de uma mensagem da ACS pra 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 instituto Oncoguia vou pedir uns minutinhos pra ler quem quem manda é o Bob e ele diz que em nome da ACS agradece o convite em especial a Luciana infelizmente não pode estar mas pelo valor que a ACS tem na nossa parceria com Oncoguia com muitos de vocês aqui presentes quero compartilhar uma mensagem de apoio considerando que o fórum inclui a participação dos mais variados setores do Brasil um pouco do que a gente estava falando e a importância de ter reunido aqui a área médica de pesquisa o governo a empresa privada os meios de comunicação e a sociedade civil que são elementos importantes pra gente compor a leitura que seja mais acurada e que traga essas contribuições todas essa combinação representativa de participantes é importante pra que o fórum seja mais produtivo no entanto o mais importante é que se trata de um encontro de pessoas pessoas interessadas em prevenir e controlar o câncer em todo o Brasil e aí ele diz assim somos mais fortes quando trabalhamos juntos que é também um pouco do que a gente está falando dessa confluência de forças todos sabemos que o câncer não respeita fronteiras nacionalidades classe econômica filiação política ou grupos etários no entanto também sabemos que o acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer possui fronteiras até mesmo dentro de nossos próprios países dentro dos nossos estados às vezes com um recorte geográfico imaginário de um município para outro a gente tem fronteiras e isso é fundamental quando você precisa de tempo hábil para diagnóstico para tratamento o que é mais triste quando você pensa na questão da cura o local onde você mora quando tem câncer pode determinar se você vai sobreviver ou não e em muitas partes do mundo mesmo quando não há mais tratamento disponível para um paciente percebemos que tem muitas diferenças na forma como ele vai ser tratado dali em diante e quando uma pessoa sobrevive a sua qualidade de vida pode ser muito diferente entre países ou estados a pesquisa que a Oncoguia realiza é um componente importante na prevenção e controle do câncer e a informação produzida confiável e imparcial tem todo o potencial para ser utilizada por nossos interlocutores defensores comunidade médica cientistas de legisladores mídia e sobretudo pelas pessoas que se tornam mais instruídas sobre como melhor cuidar de si mesmas e dos seus entes queridos Estuto Oncoguia é um parceiro essencial no fornecimento de informações confiáveis para os gestores públicos e consequentemente para a política pública porque aí Luciana faço eu um parênteses particular que todo esse encontro ele se esvazia se a gente não conseguir impactar e influir na política pública se daqui a gente não tirar elementos que possam mudar transformar trazer alguma alteração positiva na política que a gente tem ele se esvaziou então esse talvez seja o grande impacto que a gente pode esperar de um encontro como esse as políticas públicas são importantes tanto quanto os avanços médicos e científicos estou acabando já e precisamos sempre pressionar nossos governos nossos sistemas de saúde nunca desistir porque o inimigo número um na luta contra o câncer é a complacência e aí essa composição múltipla eu acho que ela se dá quando a gente tem a sociedade civil o poder público e o mercado em conjunção é uma esfera política ela é conflituosa mas ela precisa existir quanto mais as pessoas sobrevivem ao câncer à medida em que mais recursos estão disponíveis para o tratamento mais melhora a qualidade de vida e a otimização do tratamento com câncer deve ser uma prioridade e aí ele encerra dizendo eu pulei uns pedaços espero que meu chefe não fique bravo que devemos tratar as pessoas com câncer e não apenas o câncer e ouvir a voz do paciente que eu acho que é um outro um outro pedaço para o qual o Instituto Oncoguia está vocacionado então obrigada por essas desculpas por ter lido um pedaço grande mas acho que é uma mensagem importante da CS que vem acreditando bastante no trabalho eu também queria perguntar para as duas palavras finais o Robert perguntou o que o SESP e Barretos poderiam fazer para melhorar o ponto de rastreamento acho que a gente está em um fórum onde o detalhe público está relacionado à área de saúde e o Rafael é um oncologista como eu nós fazemos no consultório a gente recomenda mamografia para a irmã a gente pede guloscopia para o filho a gente faz gastamento a gente orienta a família que vai junto com o paciente no consultório todos vocês aqui tem contato com pacientes familiares todos tem contato com pacientes potencialmente preveníveis vinde agora a campanha de vacinação a prevenção a 10 de março todo mundo conhece uma menina adolescente a irmã a prima a sobrinha a vizinha a filha da empregada é papel de todos nós que ouvimos essas informações aqui hoje disseminar as informações então parafraseando o presidente Kennedy não pergunte o que o seu país pode fazer por você pergunte o que você pode fazer pelo seu país então todos nós somos expulsados pela prevenção de todos os problemas de saúde só deixar uma lembrança Luciano eu acho que é importante dizer que houve avanços nos últimos anos e uma coisa um lema que a gente tem não se cura câncer na ponta do bisturi nem com aparelho de radioterapia o câncer ele se cura com medidas de prevenção claro que você tem exceções mas esse é um lema que a gente deve levar porque se você está falando de um impacto populacional o que traz impacto populacional para câncer é prevenção então deixar essa lembrança eu só vou aproveitar vou deixar a gente porque o Ricardo já me disse que essa mesa é a nossa mesa mais importante é verdade a gente concorda a gente tem um comitê de mobilização social do câncer de mama e de colo do útero ele tem encontros a previsão é que sejam semestrais mas esse ano provavelmente a gente vai fazer só no segundo semestre porque o calendário por causa da copa está super complicado então provavelmente vai ser no início do segundo semestre o encontro desse ano de 2014 então já fica o convite aqui para um convite estar com a gente o ano passado o Júlio estava e tinha outras associações eu não vou eu vou ter que você vai me desculpar Luciana mas nunca dê essa desculpa da copa de novo a copa não é prioridade para o nosso país o que é prioridade para o nosso país é saúde gente, peraí dê outras desculpas Patrícia vamos fazer no primeiro semestre vai Patrícia vamos fazer no primeiro semestre eu não estou priorizando a copa eu só disse que a gente tem um compromisso não posso esquecer a copa gente eu gosto de futebol sou corintiana não tem como é mas não é uma é uma questão de logística porque que a gente só para explicar porque que a gente definiu o começo de fazer no segundo semestre a copa tem uma questão orçamentária a financeira que a gente tem que pensar não pode deixar de esquecer Brasília é sede hotel preço de passagem a gente está uma loucura e vai ter muito evento antes então essa é uma questão mas não é só uma questão gente, por favor vamos respeitar quem está falando terminar a fala o ano passado a minha equipe a gente visitou todos os estados para a gente repensar os planos de atenção oncológica porque eles fizeram um em 2005 a gente fez uma matriz diagnóstica e esse semestre no primeiro semestre eu estou trazendo todos os estados para duas oficinas para a gente ver o resultado das visitas que a gente fez no ano passado então eu queria pegar esses resultados para poder apresentar no comitê de mobilização então isso também foi porque a gente vai conseguir trazer as pessoas para a oficina agora abril, maio depois, junho não ia dar tempo de trazer para a gente fazer o primeiro comitê então tem uma questão aí que é logística e de a gente não adianta eu fazer o comitê e ele está vazio de conteúdo eu preciso os pontos são esses para onde a gente vai para frente o que a gente pode trabalhar junto o que é conflito não dá para trabalhar junto então eu acho que a gente tem que ter conteúdo mas já fica o convite de eu só fazer uma outra eu me senti provocada pelo Rafael quando ele coloca provocou tanto o ICESP quanto o Hospital de Barretos da possibilidade deles fazerem a educação de relação primária eu acho que aí quando a gente coloca isso nos grandes hospitais a gente mais uma vez enfraquece a atenção primária à saúde então que a gente esses hospitais tem que fazer a educação permanente dos profissionais que estão na atenção primária para a atenção primária assumir esse papel se não eles passam a assumir um outro papel no sistema de saúde e a gente fica nesse ciclo vicioso de sempre desqualificar a atenção primária e aí o hospital que tem uma outra função dentro de uma rede de atenção acaba ocupando uma coisa que não é a função dele primordial é de tratar e avançar fazer o estadiamento outras questões então eu acho que a gente precisa ficar muito claro o papel de cada ponto de atenção dentro de uma rede senão um não vai dar conta do que o outro tem que fazer Rafael sem direito a réplica só depois lá embaixo para a Patrícia gente eu encerro então essa mesa Patrícia eu acho que tem trabalho para todo mundo entende se tem competências já alocadas a gente precisa estimular valorizar aquele trabalho que está sendo feito que é maravilhoso e ampliar eu acho que aí sim mas acho que a gente não deve desestimular que ocorra porque ainda não temos todo o resto pronto gente eu realmente preciso encerrar muito obrigada acho que a mesa super rica Patrícia Adriana Júlio Ricardo Raquel Nise Mariana Rafael recado dado muito obrigada Obrigada.